Levanta o braço Levanta o braço, bate uma bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate uma bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Meu coração é de cowboy apaixonado Meu coração bate sempre acompanhado Eu sou cowboy e country é a minha paixão Viola ao peito e amor no coração Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente Entro no baile de um jeito diferente Laço a menina e a coisa fica quente Se ela não gosta ou é doida ou está doente Levanta o braço, bate uma bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate uma bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate uma bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Meu coração é de cowboy apaixonado Meu coração bate sempre acompanhado Eu sou cowboy, country é a minha paixão Viola o peito e amor no coração Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente Entro num bairro de um jeito diferente A sua menina e a coisa fica quente Se ela não gosta ou é doida ou está doente Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no coração Levanta o braço, bate com a bota no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração O que é isso? Há tom nos lábios com sabor de mel Dá sede a tua boca só de olhar Olhar no fundo dos teus lindos olhos Que fazem meu coração acelerar Tu és o meu sonho impossível Tu és o meu pecado mais proibido Tentei por tantas vezes esquecer-te Tentei de tudo mas eu não consigo Ninguém te vai tirar do coração deste calvão Sem ti ao meu lado eu perco o chão Vou passar o laço e dar o nó que não desata Ninguém te tira do meu coração Não vou deixar que o laço prenda meu sonho Escuta o bater do coração E mesmo estando longe estás tão perto Tu tens o nosso amor na tua mão Ninguém te vai tirar do coração deste calvão Sem ti ao meu lado eu perco o chão Vou passar o laço e dar o nó que não desata Ninguém te tira do meu coração Quem te vai tirar do coração deste calvão Quem te vai tirar do coração deste calvão Ninguém te tira do coração deste calvão Ninguém te tira do meu coração Ninguém te tira do meu coração Ninguém te tira do meu coração deste calvão Sem ti ao meu lado eu perco o chão Vou passar o meu lado eu perco o chão Vou passar o laço e dar o nó que não desata Ninguém te tira do meu coração 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 Sem o teu coração Sem o teu abraço Sem o teu sorriso Tenho saudades do teu toque no meu rosto Da tua voz a sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nozes Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nozes Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nozes Se tu és parte de mim Para onde for o meu coração irá contigo Tenho saudades do teu toque no meu rosto A tua voz a sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nozes Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nozes Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nozes Se tu és parte de mim De onde for o meu coração irá contigo Como não ter saudades nozes Como não ter saudades nozes Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nozes Como não ter saudades nozes Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nozes Se tu és parte de mim De onde for o meu coração irá contigo Como não ter saudades nozes Como não ter saudades nozes Se tu és parte de mim Pois tu és o grande amor da minha vida Eu vou escrever o meu nome em seu chapéu Ela é linda, forte e poderosa Daquelas que não olha para ninguém Chapéu, calça rasgada está na moda Toda a gente a chama de calcão Ela faz acelerar meu coração Sorriso que ilumina a escuridão Seus olhos têm magia no olhar Não há nada a boca que eu quero beijar E toda a gente a chama de calcão E toda a gente a chama de calcão É que há o garlo de alma e coração Country music é a sua paixão Chapéu, bota de couro e cinturão Ela faz qualquer cowboy beijar o chão E toda a gente a chama de calcão E toda a gente a chama de calcão E toda a gente a chama de calcão Jorje, jorje Jorje, jorje Jorje, jorje Toda a gente a chama de calcão Jorje, jorje Toda a gente a chama de calcão Toda a gente a chama de calcão E vou escrever meu nome no seu chapéu Foste a minha luz em noite escura O meu remédio, a minha cura Meu caminho certo Foste O pôr do sol no fim da tarde Hoje és a dor da saudade Quando em mim desperto Sem ti Esta casa está vazia A nossa cama está tão fria Deus que desespero Sem ti Com esta dor que me consome Sem ti sou o mais fraco homem Para sempre te espero Jorje, jorje Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Sem ti Sem ti Lembro Lembro o teu nome o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti As estrelas perderam As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Até te encontrar Joro Joro Lembro o teu nome o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Liguei para te avisar Que hoje vou madrugar Vou beber para esquecer Esse teu jeito de amar Disso nem quero lembrar Tudo o que me faz sofrer Não consigo suportar Tudo o que me faz lembrar Sofrimento noite e dia Vou beber para esquecer Não quero mais sofrer Quero paz Quero alegria Vou beber para esquecer Não quero mais sofrer Quero paz Quero alegria Esse amor Esse amor bandido Que só me faz sofrer Hoje vou beber Beber para esquecer Esse amor bandido Ferreiro 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 meu coração Hoje vou sair Vou me divertir E não volto não Hoje na mesa do bar Eu vou me embriagar Para esquecer esta mulher Outra paixão Outra paixão Eu vou me embriagar E não volto não Esse amor bandido Só me faz sofrer Hoje vou beber Hoje vou beber Beber para esquecer Beber para esquecer Esse amor bandido Ferreiro meu coração Hoje vou sair Vou me divertir E não volto não E não volto não E não volto não Quisos da gente falar Só mais uma vez Esta casa está vazia A cama tão fria Vou enlouquecer Tu estás em tudo o que eu vejo E o gosto doce do teu beijo Está na minha boca E não sai O teu rosto ainda está no espelho O teu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida está sem bar É difícil É difícil a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Difícil a saudade que chega Quando o amor vai embora Chora O coração da gente chora 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 O coração O coração da gente chora 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 O vício é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 O vício é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Lá atrás a sebonha No pico raminho De mãe encarnada Vem dando chegada Ao seu velho ninho Senhora cegonha Como tem passado Não há quem avenja Lá vem para a igreja Vou usar no telhado No seu velho ninho Ponha ovos Ponha Que seja bem-vinda Branquinha e tal linda Lá vem a sebonha Senhora cegonha Senhora cegonha Como tem passado Não há quem avenja Lá vem para a igreja Vou usar no telhado Lá vem para a igreja Pousar no telhado Lá vem para a igreja Não há quem avenja Lá vem para a igreja Pousar no telhado Não há quem avenja Lá vem para a igreja Pousar no telhado Lá vem para a igreja A rosa em botão Cheirar Finesse é depois de seca Finesse é depois de seca O mesmo cheiro deitar Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas eternadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Oh rosa, tu não consintes Que o cravo te ponha a mão Que uma rosa desfolhada Uma rosa desfolhada Já não tem aceitação Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas eternadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Aquela linda roseira Aquela linda roseira Ambalado no jardim Que está coberto de flores Um das belas raparigas Um das belas raparigas Vão falar aos seus amores Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas Que são rosas de primeira E dá rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Como não vi outra igual Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Tenho lá no meu quintal Hoje, senti a saudade Fui até lá Ai que saudades tenho Da casinha branca Dos tempos de criança Que lá vivi Hoje caí de velhinha A casinha branca Com ela caem as paredes Do meu coração Casinha branca Meu coração Vivo aqui Casinha branca Saudades tenho de ti Casinha branca Meu coração Vivo aqui Casinha branca Saudades tenho de ti Hoje Hoje ao entrar de novo Na velha casinha As lágrimas Lavam o meu rosto Ao contemplar Pelo chão Pelo chão Sobras de velas Davam luz Às noites Sem portas E sem janelas Que triste está Casinha branca Meu coração Vivo aqui Casinha branca Saudades tenho de ti Casinha branca Saudades tenho de ti Meu coração Vivo aqui Casinha branca Saudades tenho de ti Casinha branca Saudades tenho de ti Casinha branca Casinha branca Casinha branca Saudades tenho de ti Casinha branca Meu coração Vivo aqui Casinha branca Vivo aqui Casinha branca Meu coração Meu coração Vivo aqui Não quero Não posso esquecer A casinha branca A casinha branca Que me viu nascer Casinha branca Pela A casinha branca Comenta